Ainda faixa, avisa, quando eu chego na roda MC corre, quem ficar no caminho morre, quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta pra subir sem ser depois Trinta no pente, trinta no porte, trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela, ou vai ficar sem bigode Salve, salve, rapaziada, MC pega o outro bagulho, vamos na braba A última do desafio, melhor da geração, pra não ver a jornal Grande final, edição 284, da Batalha da Aldeia Vamos lá Tá ligando que você não edifica, você é louco, se você acha que você ri no topo, eu gosto que a gente já tem pinta Até porque, todo mundo viu a coisa que aconteceu, qual que é o papel? É o time de São Paulo, rimando contra o time do Rio de Janeiro Esse aqui é o time de São Paulo, acho que o seu gato tem contato Mas você tá bem terminado, eu sabia que você tá atrasado Você não entendeu que esse é o desafio, eu tenho água da Coliseu Você não entendeu que esse é o último homem, quando eu tô no microfone, só não sobreviveu É, a gente vai acabar com tudo gente, tá ligado mano, que isso aqui é minha Falou, quando você bate mano, você vai cair Você fala, mas tá ligado, porque improvisado, mas você nem tem sim Então pode matar o time inteiro, porque a resposta deles tá aqui Não, não é o time de São Prado, tá ligado, se pode brincar Até porque, só você olhar pro lado, tem que ter um time bom, só te enfrentar Conte, piquem ai, de buri, magrão, nenhum dele está de brincadeira Já o seu time é porra, mim, manda esse canil, você é a única alegria, me é de moleira Oh 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 Ah, falando com a mano, porque eu tô tratando de companho Eu não tô de brincadeira aí, eu não uso colheira, puta, eu sou cachorro que não tem denone E o hype na minha mão vai virar ar, me dá um fuzil Pode avisar o dono da carrozinha que hoje o tipo de raça tá libertando o carrinho Não, não é difícil, tá ligado que você é só um rei sem trono E você quer falar na minha cara que você é um cachorro que não teve dono Na essa você tá amassado, porque agora você será derrotado Não é um cachorro sem dono, você não é um cachorro Seu melhor amigo é sua derrota pro prado Não é derrota pro prado, você não entende o que você tem drama O melhor amigo do homem é um cachorro, tipo Marley e eu até o ti na minha cama Não é um irmão, é sofredor, prefiro um animal que um homem Porque ele reconhece mais meu valor Pai, tudo que você fala é desse jeito, vejo que tudo termina assim Toda sua ideia tem que ser fundamentada e preparada pra chegar no fim É tudo o fim, tudo desse jeito, pra mim você não passa de uma solução Você tá ligado que agora tá na cena, seu começo, seu problema, seu fim, sua solução Quando o começo é assim, é tipo uma relação Primeiro o início, depois o desenvolvimento E o final desse bagulho é o Prado no caixão O que você não entende do meu nome, você, mas bem Quando a chacota perdeu no QTRJ E avisa que a minha nota vai ser nota de um neném Mas era o Neo Mas era o Neo Mas era o Neo Bom round Eita porra, bom round Foi dois com sangue nos olhos, mas o Prado desenvolveu o melhor dele Como o Neo via respondendo, ele não tava esperto Eita que chupuleu, fagulhão Você foi o primeiro a morrer O Neo inteiro só não morreu porque não foi morrer O que o Brasil tinha muito aqui? Tirados em 3, 2, 1 O marcado o balso é em 2 E aí Tem uma conversa, bate na minha de volta Mano, pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar isso aí não me define Eu tá ligado que agora A plateia vai te deixar na voz Aí meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago extra pra nós Você vai perder Já falei que eu sou o capitão Mas eu não sou o capitão do nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você, MC, é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Mas pela minha foto nem minha nota Porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir as palavras Você tá ligado que eu me toca o terror Você não é o Neymar, não é o capitão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá fregando É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo dia E tá ligado que agora você pode se correr Eu sou a rede Então a rede é feixe Hoje o homem tá fudido pra você Mas eu me lembro Mano, o argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolheram Se você não gostar não é só você se concorrer Eu tô entendendo Porque você está cercando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passou a ser dia perigo Mano, se eu vou te atravessar a rede Que no mesmo jato eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu xix é igual do olho, vem de subasa Se eu olho é bem de subasa Mas você tá ligado que eu arrumado Você não arruma nada porque você tá chapado Seu olho vem tudo subaceado Você vê, você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessar a rede Você não marca o ponto Se atravessa ele, você tá na plateia Eu atravesso a plateia Pois o meu freestyle tem ideia No rádio É porque o meu xix é tão forte Passou os um alfote pra fora do estádio E o meu xix é tão honesto Não vale sábia De lá tempo, o poder da palavra Não passa de mim porque eu sou o centro de casa Você acha da hora de chutar bola pra furar do estádio? No mínimo você tá moscando E pra lá matar é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não passa que seu elano Chuta! Lá pra cima Tá ligado Mate a nave E depois que você chutar aparece o meme Da bola caindo lá na Vila do Chaves Tô indo lá na Vila do Chaves Tô indo na Vila do Chaves Eu chaveiado Bacarada Você não entendeu? Porque você é meu inimigo Você faz de pena Eu te vou lá deixando em barco E num sinal de tudo Gente tá fúdico contigo Ai, vai, vai, não! Você não entendeu? Você tentou bater de cavadinha Mas a sua irmã não tem uma vila É sua copa Vem, pega a fama Que é a minha Ah, vai, por favor, parceiro Você tá ligado E o plano te pega pra louco Quer falar do Tietê? Esse é o tipo de jogador que ele odeia, não fala muito, não joga pouco. O que foi, Batatinha? Tá triste, tá sustando? Terceiro round, mas esse round aí foi pra mim tipo 2x2, tá ligado? Duas voltas pra cada. Pra mim os caras empataram na volta. O impacto tava diferente, tá ligado? A rima do Elano e a rima do Tite pra mim foi meu ponto de vista, mesmo impacto. Mas não pro público. O público com a rima do Elano teve muito mais impacto que a rima do Tite, a rima do Tite quase não teve. A rima do Tite. A rima do Tite. Eu não tô no meio de campos, um hipocampo, meu foco é a minha diária, meu voo é tipo Romário. Mas se tu quiser outra batida pra nós, porque tá ligado você vai morrer a sós, eu nunca erro um bate, mas eu fico de Tony Cross. Só que você tá ligado, e agora nessa você já perde pro prado, você é um bom paleta, vai ser deputado, você não joga mais, seu jogador é aposentado. Você quer ver, eu vou falar com você, o cara do J tá na linha, quando a Rota agora tá indo pra deputado, jogando você perinha. Mas aqui eu vou deixar o meu legado, o Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94? A gente mata a setora, a gente mata a setora, mas nunca consegue apagar minha história. Tá ligado que agora se vai escutado, ele é almoçado, ele não deixa pra depois, ninguém escuta o que vem em 94, e também não vai ser deputado em 2020. Vai entender o otário, em 94 teve a Copa pro Brasil, em 2022 até o Nacional de São Paulo. Lou! João, Whitney! X-x-x-x-x Mota, homo tá aqui, o São Paulo fala tudo disso que vão falar, entendeu. Ó, segurança, amor! Vem lá! Merry-tru! Si-ol, lettreal é o Tênis! São Paulo vai chegar no final É o que todos eles precisam que falam Mas todos jogam nesse copo no final Toma no pau Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso aqui, eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um boom, mano Já vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, esse time tá faltando Ah, peraí, esse time tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra final com o Romano e o Bebeto Não gosto, pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo Dois a dois Pra mim dois a dois, tá ligado? As duas primeiras voltas pra mim foram do Neo As duas segundas voltas do Prado Meu ponto de vista Você que tá em cada nariz aí faz teu ponto de vista O meu dois a dois, tá ligado? As duas primeiras voltas do Neo As duas segundas voltas do Prado O público com certeza vai no Prado Na do Nacional já quase morreram E na do... Na segunda do Prado lá Ó, os caras fez rodapunk, parceiro Porque já nem deixa mais o Neo rimar Ah, esse mano vai nem rimar mais Acabou, acabou Não deixa nem rimar mais não Vai querer ir depois de vez Ah, engraçadinho É, parceiro, o Prado levou a sair Eu fui dois a dois Mas pra poder... O Neo poder levar a sair Tinha de ganhar Bem ganhado, sabe? O empate é deles Ganhando de pouco Já era deles Empatando e tal Esqueça tudo Caralho O Neo falou ainda Mano, o cara falou O Nacional Que vai trazer o Nacional pra São Paulo E São Paulo O que eu respondo pra ganhar essa virada? Não tenho que responder Antes de falar O papo é reto O papo é reto É tipo Aí você classificar pro Nacional Aí chegar no desafio de volta O Neo falou Que vai trazer o Nacional pra RJ Na final Porra, quanto mano Que não é da RJ ainda Ah, parceiro É osso Essa aí Foi apelação Ah, Maru Essa aí É isso mesmo Se você tem as cartas pra usar Você tem que usar as cartas que você tem Tirou muita onda Te falo Que a gente já tava tomando Dois a zero já Na cachola A primeira volta De exercito do Neo já Aí ele acertou Essa aí que era a terceira volta Tinha que acertar a última ainda E a última dele foi boa também A última foi boa Gostei também Mas o Nacional também mandou uma Várias na real Uma só não Mandou várias rimas ali Que o público não mandou Pouco impacto, tá ligado? Que deveria Boa visão? Te falo Boa, te falo Deu uma favorecida legal É, vacilo Ah, foda Mas é isso aí Uma batalhão Papo é reto Pra mim os dois melhores Do momento, tá ligado? Da atualidade Pra mim os dois melhores Quando os dois estão no melhor dia deles É osso de pegar Te falo Deus me limpa Tu vê essa batalha aí Os dois rimando pra caralho Dois a dois Terceiro round É aquele negócio Tem que analisar Voltar tudo Tá ligado? Analisar rima por rima Papo poder ver quem foi mais completo Te falo No round É pra ser um bagulho Friend match Te falo É um batalhão Deu uma melhor hora do Brasil No momento Quem discordar Foda Esse é meu ponto de vista É só um ponto de vista De quem tem 10 anos De batalha de vida Mas Você deve ter demais Se você não concorda Deve ter demais Não é não É isso mesmo Rapaziada Vejo a batalha Vejo o que vocês acharam Tamo junto misturado Com a dezenar cria Comendo bagulho Top Pra nós gravar aquele reto E a norma tropa Deu